Eu tô aqui no meio da treta e da muvuca já, porque tem um Piquenonemosauro tentando me devorar, não é possível. Tudo bem que a gente não é um Tiranossauro Rex adulto, toma, o cara quase pegou nele, mas dê a rabada. Tudo bem que a gente não é um Tiranossauro Rex adulto ainda, mas a gente é Sub, e o cara tá tentando nos enfrentar. Vou mandar um grito aqui pra ele, ó, se afastou lá agora, tem algum outro Piquenonemo aqui em volta. Eu tava andando na paz aqui, e o cara simplesmente veio me atacar, e agora se afastou lá, ó, deve tá ferido. Ele tá deitado aqui, ó, eu vou pegar ele, toma. Ih, rapaz, aí, ele tava deitado, eu vim correndo e eliminei, ninguém mandou da bobeira, achou que ia conseguir dormir aqui na estrada ainda? Aí, ó, Piquenonemo eliminado, achou que eu ia embora? Mas eu vi ele deitando ali, então eu dei o ataque de oportunidade, tá certo, tem que ser assim. Vamos tirar aquele cochilo agora, né? Eu ainda preciso, pra falar a verdade, tomar água, mas não tem problema, porque tem um rio bem aqui na frente, a gente pode chegar ali e beber. E aqui pra cima, tinha um sauropode, ele acabou de passar, mas eu não vou lá, porque primeiro eu tenho que tomar água. Só tô descansando aqui pra ficar 100% agora, em relação à estamina. Já estou chegando aqui na divisória do rio, vamos tomar aquela água marota aqui na frente, pra gente poder seguir. Agora eu não tô vendo mais ninguém, então, tá bem isolado aqui, a gente vai poder passar pro outro lado tranquilamente, até porque a gente poderia ser atacado por, sei lá, né? Algum bem no sarco, alguma coisa aquática. Mas olha ali, temos um herbívoro, de repente eu vou pra cima dele, até porque eu já tô ficando com fome, acho que eu não vou conseguir pegá-lo. É, rapaz, teve sorte, pode atravessar aí. Mandei uma ameaça aqui. É que infelizmente eu não sou tão rápido na água, então nem vale a pena. Também a carcaça dele vai afundar, né? Aí vai ficar ruim pra nós. Ih, rapaz, ele vai se afogar ali. Não, não vai não, conseguiu atravessar pro outro lado. Boa, garoto, boa. Acabei de encontrar aqui um Paxefalo, ele me deu uma cabeçada e saiu correndo. Eu não sei pra onde ele foi agora. Ah, tá ali, ó. Vão lá, vão lá, vão lá. Olha ele zoando. Ih, rapaz. Vamos pegar o meliante. Ah, ele é muito rápido. Ah, vai ter que se atirar aí, cara. Se atirou mesmo. Não quis nem saber. Vamos dar ameaça pra ele. Aí, mandei um grito já. Ó, que eu te pego. É, ele tem sorte que ele é rapidinho. Aqui, ó, aqui, aqui, aqui. Toma. Ah, quase. Nossa, foi muito perto agora. Tá, não vou ficar correndo atrás dele, porque senão a gente vai ficar cansado. Eu também tenho que cuidar aqui, porque se eu ficar... Olha ele vindo. Tá girando aqui. Que que é isso, cara? É aqui, ó. Pronto. Aí, vamos ver. Ó, ele chegou aqui, tomou a rabada, caiu. Ih, rapaz. Rapaz. Toma. 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 Eita, nossa, um sarco. Nossa. Tá bom, né? Beleza. Eu ia capturar, sarco. Qual é? É, do nada chegou o sarco e devorou o parque. Ah, o parque ia ser meu, sarco. Tava tudo sob controle. Ó, o cara tá vindo aqui, ó. Vai me dar uma comida. Da amizade. Ah, muito obrigado, cara. Valeu. Olha só. Gentileza. Vamos comer aqui, né? Saiu, sarquinho. Bom, vamos seguindo aqui, então. Já está anoitecendo agora. Então, eu vou ter que me curar, descansar, né? Tratar das feridas. Deixa eu até que vou deitar aqui. Ih, olha lá. Dois anodotossauros. Três anodotossauros lá em cima. Eita, nossa. Enquanto eu tava procurando aqui um... Opa. Na verdade... Na verdade, são dois anodotossauros e um deino. Eu achando que eram uma famíliazinha. E não é que eram três anodotossauros mesmo? Olha ali, ó. Estão gritando pra mim. Manda amizade. Peraí, calma. Amigo. Aqui, ó. Ó. Tem até um espino lá. Eita, nossa. Chegou a tropa agora. Tá anoitecendo. O pessoal tá procurando um local pra ficar. Estão se alimentando aqui. E aquele deino que passou... Ih, rapaz. Tem uma carcaça aqui, ó. E aquele deino que passou, provavelmente... Ele tava tentando capturar um desses anodotossauros e pegou o filhote. Ah, não. O filhote tá ali, ó. É. Tá. Ok. Minha teoria se foi. Eu vou aproveitar e ficar com essa carcaça aqui. Enquanto a tropinha ali dos anodontos vão pra outro lugar. Aproveitar, né. Ó. Tá vindo o sarco aqui. É o mesmo sarco? Eita, nossa. O cara já se alimentou. Beleza. Tem um espinossauro lá do outro lado que tá vindo pra cá, pelo visto. Vamos deixar aqui uma carcassinha pro... Ó, manda avisar. Ele foi legal comigo, né. Então eu vou ser legal com ele. Aí, pronto. Normalmente o tiranossauro não deixaria isso acontecer. É, ué. Olha só. Temos um dilofossauro aqui na frente. Acabei de chegar em um laguinho sinistro. E pelo que parece tem um deino também. Ele tá tentando pegar esse dilo. Olha ali, ó. O dilo provavelmente só quer tomar água em paz. A menos que ele esteja caçando o deino, né. Daí é loucura. Ih, rapaz. Ele se aproximou ainda mais aqui. Loucura. Ih, vai ser devorado. Foi ali pra cima. Mordeu. Ó, eu acho que eu vou chegar e morder. Ataque de oportunidade. Ó, se liga. Se liga. Toma. Aí. Já era. Vou pegar o menino. Ó, rabada. Nossa. Mais uma rabada. Ih, ele tá dando ré ali, ó. Vai ser pego, meu amigo. Cuidado. Tenha cuidado. Agora eu pego ele aqui, ó. Toma. Eliminado. E mando ameaça porque essa aqui é a minha carcaça. Viu, Deino? É a minha carcaça. Deixa eu dar uma rézinha aqui, peraí. Me afastar, né. Mandar aqui uma mordida pra ele porque vai saber, né. Ele tá mandando uns sinais ali. Vou comer agora a minha carcaça. Eu não queria caçar algo grande porque eu não tô com tanta fome assim. Opa. Sai. Vai pra lá. Toma. Quase, galera. Quase. O cara achou mesmo que eu ia deixar. Tu não é o sarco, velho. Se fosse o sarco, até deixava. Vamos ficar comendo aqui. Ele foi embora. Lá, ó. Se afastou. Tem alguma coisa aqui além do Deino. Ih, rapaz. E foi capturado. E derrotou o Deino e simplesmente ficou por isso. Vamos dar uma olhadinha aqui embaixo da água. Ó, não tô vendo nada aqui, ó. Pelo que parece, tá tranquilo. Eu também já tô aqui 100%. E ó o sarco, que louco. Você é doido? Ó o sarco, velho. Toma. Dei uma mordida aqui. Dando rabada. Caraca, maluco. Aí, mordi. Ah, vamos pegar. Ah, vem aqui. Ah, vem aqui. Agora tu vai ver. Toma. Olha só. Eu vou me afastar aqui. Porque eu já tô muito ferido. Gira, gira. Aí. Estamos perfeitamente agora protegidos. Pelo menos a nossa retaguarda. Ih, olha lá o sarco tá atacando. Pegou o Deino. Ó, já mandei um grito aqui pro cara. Ele mandou de volta. Beleza. Enquanto isso, a gente fica recuperando aqui, ó. Ó, ele tá bem aqui. Toma. Ó, vai tomar a mordida. Vou te mostrar o que são as artes marciais de verdade. Beleza. A gente fica protegendo aqui a nossa retaguarda. Ó, tem alguém vindo aqui? Não. Ele vai querer me atacar. O problema é que ele me deu bastante mordida. Ó. É, cara. A gente vai ficar nisso pra sempre, hein. Se tu não vir. Ó. Ai, ai, ai. Toma. Mordi. Beleza. Acertei. Ó o sarco, ó o sarco, ó o sarco. Nossa. Toma. Aí, 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 aí. Já era, já era. Ah, que isso, velho. Toma. Agora esse sarco vai ver. Vem, sarco. Então vem. Vai fugir? Toma. Saiu correndo. Olha as costas. Aí, acertei. Toma, eliminei. Hahaha. Toma essa. Pode vir. Vem, sarco. O sarco já se afastou. E agora? O que vocês vão fazer? Vai chegar mais gente? É. Na verdade, eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Ó. E o tiranos. Toma. Aí, ó. Toma. Sai pra lá. Sai pra lá. Aí, se afastou? Beleza. É isso aí. Vambora, vambora. Vamos deixar a carcaça ali. Vou sair vazado. E conseguimos sobreviver ainda a essa batalha épica ao qual o geral se aliou pra tentar derrubar a gente, mas não foi o suficiente. E bom, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Até mais e tchau. Fuuuui. Será que eles querem me derrotar? Botar o Megalane ali. E o tiranos e o tiranos. Toma. Toma. Aí, o tiranos. Já era, meu amigo. Toma. Acertei. Beleza? E aí, aí, aí. Toma. Aí, pegou certeiro, velho. Cadê, cadê, cadê? Ó, tô girando. Toma. Aí, mordi. Mais uma. Aí. Quebrei a perna dele. Ele quebrou a minha, na real. Não quebrei a perna dele, velho. Ó, se afastou. Ha! Qual é, e o tiranos? Até você mandar amizade pra esse Megalane, porque ele foi bonzinho. Aí. Pronto. Perfeito. É isso aí, galera. Agora sim. Valeu. Fui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri